Queiramos ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tem de sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa do pensamento, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vossos gêneros de talento, vai nos fazer escrever as mais belas páginas, esculpir as mais belas obras, compor as mais belas sinfonias e também os mais belos poemas. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Meditação à Luz do Dia. A fonte inesgotável é a nossa temática. Gratidão ao César Ayala, que nos conduz até vocês, netespectadores, que são a causa do nosso existir. Gratidão também aos corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras. Rogamos a Deus, ao Cristo, aos seus emissários, elementos elementais, que multiplique milhões de vezes as possibilidades de uma vida plena, saudável e feliz, pacífica, serena, alegre e esperançosa a todos. A fonte inesgotável, então falamos o ser e o seu saber. E a cada segundo ele precisa buscar novos saberes. A fonte inesgotável de uma alma, onde ela vai buscar os seus conhecimentos, é no Cristo interior que a gestou. A fonte inesgotável para esse Cristo, é o Deus interior que o gestou. A fonte inesgotável para esse Deus interno, para esse Espírito, para essa individualidade, é um ser maior no qual ele faz parte. E desse ser que pode ser um avatar, um guia da humanidade, a fonte inesgotável é o Cristo, como governador supremo de nosso planeta. E a deste, o Cristo, o que governa o sistema solar. A deste Cristo, o que governa as constelações, as galáxias, as nebulosas, os universos, as dimensões, o supremo arquiteto. Então, sempre que olharmos para o nosso corpo, a fonte inesgotável de conhecimento, para um de seus sistemas, é a busca em todos os sistemas do corpo. Para um órgão, é o que está dentro de um sistema. Para um tecido, é o que está dentro do órgão. Para uma célula, é o que se encontra no tecido. Para uma molécula, é o que está na célula. Para um átomo, o que está na molécula, é assim remontando a fonte. Uma fonte inesgotável. É o que nós temos à nossa disposição. E ao mesmo tempo, no programa Vindouro, da semana que vem, as causas e as consequências, ou causas e consequências. Quanto mais nos for confiado esses saberes, mais responsabilidade seremos. A nossa responsabilidade, segundo André Luiz, tem o tamanho do nosso conhecimento, do nosso discernimento, conforme o mecanismo da mediunidade. Então, assim, vamos inspirar e vamos nos autoanalisar dentro deste ser com seu saber, mediante essa fonte inesgotável que temos à disposição, para avançarmos como alma na direção do Cristo interno em busca desses saberes inesgotáveis. E eu preciso gerenciar o que está sobre a minha responsabilidade. Então, melhor equipar o pensamento dentro da mente, o poder imaginativo, mediante os conhecimentos adquiridos, avivar as memórias, para que eu possa, com essa mente aparelhada, conectar-me com o Cristo interno. Mas antes, os pensamentos que vão fazer com que isso ocorra, é os que eu criar. Então, imagine, desejando. E o desejo é uma alavanca que nasce do centro do laríngeo, interagindo com o cardíaco e levando o conteúdo ao centro mental, ou frontal. Criando o novo pensamento, transformando esse novo pensamento em força de atração, e a atração se fazendo amor. E esse amor vivenciado é que vai criar o link com esse Cristo interno. E antes disso, eu transformei o que era desejo antes, na área do sentimento, das emoções, das sensações, dos instintos, seres que foram promovidos. Então, fontes inesgotáveis. Então, enquanto não disciplinarmos o nosso corpo para que ele seja um instrumento harmônico, comendo por necessidade, não por prazer e hábito, não conseguiremos pacificar instintos, sensações, emoções e sentimentos, pensamentos e inteligências no mundo perispiritual. principalmente as inteligências e a capacidade criativa e a capacidade criativa por elas fecundadas ou originadas nos pensamentos, na mente. Inspirem, se acalmem, se autoanalisem, vejam onde se encontra, quais os saberes desejam buscar e quais os deveres precisam ser cumpridos. Porque o dever é lei da vida. Ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Sabendo que a paciência é mãe da caridade. caridade é benevolência, indulgência e perdão. E a paciência é mãe da autoconfiança. E a autoconfiança gesta a coragem. E a coragem acorda a vontade, que é a gerente da própria mente. Então, dentro dessa fonte inesgotável de saberes, onde nos encontramos, o que já nos tornamos e o que pretendemos para ouvir a ser. Inspirem, se acalmem e pense nas causas e consequências desses saberes. Então, as causas é o que vamos fazer com eles. E as consequências é que vão derivar nas ações subsequentes. Eles vão fecundar. Vão fazer eclodir. Exercite durante a semana e aguardamos vocês para estudarmos as causas e consequências semana que vem. Gratidão a vocês, netos espectadores, por interagir conosco em todas as nossas redes sociais, por estarem inscritos aqui neste canal, por curtir, compartilhar, comentar. Ao César Ayala, que nos conduz até vocês, aos corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, a tudo e todos, a nossa eterna e imensurável gratidão. Namastê. Namastê. O César Ayala. Obrigado.